Fala galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Summoner's War, continuando essa série de gravar aí os meus mobs, mostrando as runas dele aí, todos os elementos, e hoje a gente vai falar do de vento, falei pra vocês aí que tá ficando muito grande aí os vídeos, aí eu decidi cortar por elemento, então fiz já o de água, o de fogo e agora o de vento. Se você não viu os vídeos, clica aí pra você ver, tá na descrição, deve tá aí em cima aí pra você clicar, então clica aí e vê os outros mobs, tá? E ah, clica também aí no sinozinho, né? Tem um sino aí que você pode clicar aí, que você vai receber todas as notificações dos vídeos, tem muita gente que não está recebendo as notificações porque não clicou no sininho aí pra receber os alertas, tá bom? Então clica aí já pra você poder não perder mais os vídeos de Summoner's War do canal, beleza? Então vamos lá, vamos falar aí um pouquinho do Bernad, tá? Bernad, o meu ele está com 269 de velocidade, tem um pouquinho de precisão e é isso que importa nele, tá? Tá com um pouco de defesa e HP e as runas dele, galera, não é segredo, tá? É Swift e o que tiver aí, se conseguir fechar aqui o set, ok, mas nem sempre, tá? O que você precisa ter é velocidade, o máximo de velocidade possível. O meu está com 269 e eu vou mostrar aqui as runas, então. Tá aí com 17 de velocidade na primeira, a 2 é padrão, tem aqui também 25 de velocidade de sub, 19 e 13, tá bom? Essa aqui tá muito ruim da slot 6, é que eu não tenho muitas runas slot 6 Swift, ainda mais com HP, então realmente era o que tinha, tá bom? Então esse é o meu Bernad, onde eu uso ele em todo lugar que eu preciso estar, tá? Arena, GVG, eu uso ele também no gigante, eu uso ele em alguns lugares, tá? Eu uso ele aí, mas é pra PVP, PVL, é muito útil. Agora a minha chazum, olha a chazum, a minha chazum tá full skill, tá? Até a primeira habilidade ela tá full skill, as runas dela tá de Violent, é importantíssimo ter Violent nela, e ela está aqui com Endure, Endure porque era a melhor opção que eu tinha, tá bom? Então HP e HP, então tá com Speed HP e HP, HP com uma velocidade de 183, ela tá com uma resistência de 76% e um HP aí de 30 mil, então tá uma chazum aí razoável, tá bom? Então onde eu uso ela? Cara, em todo lugar que eu preciso de um healer OP, eu uso a minha chazum. E olha como ela tá bonitinha aí, ó, ó. Ah, a chazumzinha, velho. Então agora meu Orochi, vamos dar uma olhada no meu Orochi. Meu Orochi, os status dele tá com 84% de taxa, eu uso ele em gigante, você não precisa ter mais que 85% se você usar ele no gigante. Teve uma galera que falou que posso usar ele também lá nas morras de outros mundos de água, não testei ainda, tá? Mas eu vou em breve testar. Ele tá do quê? De Violent Fox, poderia ser Violent Blade, mas eu não tinha runas melhores, tá? Ele tá de ataque, taxa crítica, ataque. Poderia colocar essas runas aqui mais 15, mas cara, olha esse sub, resistência, cara. Olha aqui, mano, essa aqui é pior, resistência até que vai, Violent 2 com resistência, pô, raid é muito bom, Então, é bom você ter um pouquinho de resistência, mas cara, essa daqui realmente, dois flats, cara, muito ruim, cara. Terei que trocar um por taxa e, cara, sei lá, sei lá, mano, o que eu faria aqui. Mas realmente é uma runa meio meh, entendeu? Tem um dano, mas é meio meh. Tá, ok. Então, esse é o meu Orochi, tô usando nesses lugares aí, ok? Então, agora, Lushin, meu primeiro Lushin. Meu primeiro Lushin, ele é full skill, então ele tá tudo full skill aqui, tá bom? Ah, eu não falei do Orochi, né? O Orochi não tá full skill, galera. Olha aqui, ele tá faltando a primeira habilidade, dois aí, ninja, e ele fica full skill. O Lushin, o Lushin tá full skill, o status dele tá com 85% de taxa, o ideal é 100%, mas, cara, a gente vive no mundo real, onde eu trabalho e não dá pra farmar tantas runas assim. Então, é isso de taxa que eu consegui. Tá um ataque maneiro, um dano crítico meio pobre, ele tá de fatal. Então, ele tá aqui de Blade Fatal, né? Fatal Blade, esse aqui são os status, tá? Esse dano crítico aqui tá bem legal, 18% de taxa e dano crítico é muito bom, foi por isso que eu coloquei essa runa nele. Tava no meu Jum essas runas, cara, e eu decidi colocar no meu Lushin, aposentei o meu Jum. Já falei pra vocês o porquê, porque eu vou usar o Romunculo no lugar do Jum. Então, tá aí o meu Lushin. E agora a Delfoy, aonde eu uso o Lushin, cara, gigante, arena, acho que mais esses dois lugares, tá? Ou algum lugar da Kairos de Dungeon, ou... Cara, a Lushin eu utilizo pra tudo, na verdade, cara. Aonde que eu precisar de dano massivo, coloco ele, ignoro a defesa, ele vai e serve pra... é pau pra toda obra. Agora a Delfoy, galera. A Delfoy tá de Violent, tá? Preciso melhorar. Olha que runa, sem vergonha. Tá aqui, faltando pouco pra ir mais 15. Runa muito boa, por sinal, só preciso trocar essa Gringe aqui desse ataque. Talvez eu colocaria o quê? Colocaria... tem H... tem Delf, dano, precisão. Colocaria um HP, né, cara? Uma runa de Will bem pra parte de HP. Então eu colocaria um HP, dava uma Gringe, né? Esse HP aqui, ó. Seria uma boa de uma runa, né? Então, ela tá aí com uma runa Will na 2, que tá precisando ir pra mais 15. Será que eu coloco, tento até mais... vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai até mais 15. Quem acha que vai até mais 15? Eu acho que não vai, não. Vamos lá, tem 3 tentativas. Foi aí, vai mais uma, vai, vai, vai... Plim, não foi. E a mana vai embora. Tem 7 milhões de mana, mas... Mas... Acho que vai dar ruim. Olha lá. Mais uma tentativa, acho que ainda tem. Última tentativa e... foi. Vai mais 15 na última? Não foi. Bom, então... Deixa pra lá. Do dia eu tento mais. Então, tá aí as runas dela. Tá de Valente, com Speed, HP, Death, tá? Vou pôr mais 15 elas aí. Depois eu faço isso com mais calma. E essa é a minha Delphoi. Utilizo ela com o combo do Cooper, tá? Ela tem que tá de Will, tá, pessoal? Tem que tá de Will. Não adianta. Se não tiver de Will, ela perde metade da utilidade dela. E a ideia dela é realmente fazer a galera atirar os efeitos negativos e usar aí essa habilidade aqui. Ela é praticamente o que o meu... Ela é diferente, né? Do Velajuel. Mas o Velajuel bate forte e remove buff na primeira. E ela coloca a habilidade em cooldown. É o terror dos Teomars aí. Então, realmente, a Delphoi me ajuda muito quando vem Teomars. Coloca aí essa... Esse... Imunidade aí. E os Teomars, realmente, mesmo procando, não mata ninguém, não. Geralmente com o Cooper. Olha o Uchi. O Uchi tá full skill, né? Ah, não falei, né? A minha Delphoi tá full skill, tá, pessoal? Tá full skill. Precisa tá full skill. Pelo menos a última habilidade upada é o mais importante. Não precisa gastar Devillmon com ela. Só usa a última habilidade maximizada. Vai upando com calma aí. Ah, não falei o status também, né? Eu tô pulando etapa aí, seu Zé Ruela. Então tá aí com mais ou menos 20% dos 20k de HP. Uma velocidade aí... Mas poderia ser melhor, né? A Runa não quis upar. Mas é uma defesa de tech interessante, tá? Então resistência poderia ser até melhor aqui. Vamos dar uma olhada no Uchi. O Uchi tá com bastante. Tá com 14k só de bônus de HP. Uma velocidade de 174. Uma precisão alta. É isso que ele precisa, tá? HP, precisão e um pouco de velocidade. Um pouco não. Bastante velocidade. Defesa também é bom ter nele, tá? Então vamos lá. Ele tá de despair. Meio que obrigatório por despair nele. Se quiser por violent, pode por também. Mas eu prefiro despair. Despair com bastante velocidade funciona. Então pausa aí se você quiser ver as runas dele. Tá com double HP aqui. Se eu por elas mais 15, vai ser muito bom. Será que essa runa aqui tá bem legal, cara? Olha como que eu pôo o flat aqui, ó. Dois flat, cara. Fazer o quê? Eu não tenho muito o que fazer. Quando a runa é bem mais ou menos assim, eu não ponho ela mais 15, não. Então o Uchi eu uso pra tua hard. Muito bom. Vamos dar uma olhada no Bryant. O status base dele aqui. Tá com uma velocidade interessante. Uns 200 de velocidade. 201 de velocidade. Tá com uma resistência baixa. Poderia ser melhor. O HP dele tá interessante, tá? E ele tá também de despair. Despair o quê? Pocos. Então essas são as runas dele. Olha que HP bonitinho. Tá de velocidade. Preciso colocar aqui uma 6 estrela, né? Por isso que eu não passei nem pra mais 15. Então tá aí com uma velocidade legal. Uma HP legal. Aí nem tá 6 estrela essa runa. Tinha até esquecido. Essa runa vale a pena tentar power ela 6 estrela. Tá? Vale a pena até pegar esse grind aqui. Trocar esse dano crítico nojento aqui. Colocar uma defesa nele. Ou até mesmo uma resistência que tiver sobrando ali. E geralmente sobra umas resistências. Você vem aqui em melhoria. Deve ter aqui uma do encantar que troca pra resistência. Sei lá. Acho que resistência não dá upgrade, né? É só os atributos primários. Ou tem. Nem lembro. Mas ok. O meu grind eu uso em todo lugar que eu preciso de um tanker de vento e um reviver. Geralmente em toa. Geralmente em algumas composição de GVG e arena. Agora o meu ramagode. Olha o ramagode. O ramagode tá quebrado, galera. Ele tá quebradinho aí. Ele tá aí com pouco HP, se for ver. Pouca resistência e pouca velocidade. Ele não tá aí nas melhores coisas. Mas. Mas. Ok. Ok. Na verdade nem precisa de velocidade, tá pessoal? Nem precisa de velocidade. O que ele precisa é HP e resistência. De preferência, na verdade, o certo é ir de Will com ele, tá? O certo é vai. Um Vampire Will. É o mais correto. Onde eu uso ele quando tem time de fogo. Aquele chatão, tá bom? Full skill também. Eu não falei, mas o meu grind também tá full skillzão. Vamos dar uma chegada no Amamir. Meu Akamamir, eu passei ele pra 6 estrelas, perdão. Com outros Akamamir. Então ele upou algumas coisinhas. Mas não tá full skill. Tá com 86% de taxa. Ele utiliza o Ennudo gigante, né? Tá com um danozinho legal. E ele tá de despair. Despair Blade. Então ele tá aí com algumas runas. Olha quanto de dano crítico é essa. Tá aí com dano crítico. Poderia ser melhor essa runa. E ataque, né? Então ele tem um ataque legal. Bate bastante. A precisão dele é lamentável. Mas o papel dele aí no gigante é bem feito. E eu gosto muito do meu Akamamir. Agora vamos lá. Luxure. Vamos no meu segundo Luxem. Ele não tá full skill. A primeira habilidade upou. A segunda habilidade upou. Só falta uma skill. Que é o Amputation Magic. Justa aqui. Eu preciso mais. É muito da hora. Então ele tá aqui de despair. Eram as runas que eu tinha. Status base dele é 80 de taxa. Queria por 85. Então não tá aquela coisa que eu queria. Uma velocidade ok. Um ataque ok. E ele tá de ataque. Dano crítico. Ataque. Vou passar todas as runas pra vocês verem. Lembrando que o link tá na descrição de todas as minhas runas. E mobs. Agora vamos pro Mavi. Onde eu uso o Luxem. Já falei. No gigante. No... Nos lugares que eu preciso de um dano massivo. Vamos lá. O Mavi galera. O Mavi tem que ter bastante resistência. Um pouco. Bastante precisão. Velocidade é algo contraditório. Você pode ter muita velocidade. Ou pouca velocidade no Mavi. Eu recomendo você ter bastante HP. Resistência e precisão. E deixar a velocidade. Pra ele ser o mais baixo da toa. Não quer dizer que ele precisa de velocidade baixa. É que ele tem que ser o mais baixo. Pra poder já usar a habilidade dele. O meu tá de Violent. É o mais recomendado. Tá bom. Violent. Com HP. HP. Defesa. Tá bom. Então essa é as runas de Violent. O meu tá de Nemesis. Tá. É... É Nemesis mesmo. É Nemesis. A runa. Nemesis. É que eu jogo no servidor Nemesis do WoW. Aí eu fiquei... É Nemesis mesmo. E cara. É muito bom. Porque ele realmente vai perdendo HP. Ele se cura com essa habilidade. Dá provoque. Então é muito bom ter ele de Nemesis. Ok. Pode ser uma Endure. Pode ser uma Guard. Pode ser o que for. Mas uma Nemesis é melhor. Full Skill né. Não preciso nem falar. Se o pinguinzinho não tiver Full Skill. Não vai valer tanto a pena. 3 estrelas né galera. 3 estrelas é obrigatório. Vamos lá uma olhada no meu Cooper. Ou Cobre né. Eu não gosto de traduzir o nome de Mob cara. Desesperado. Por favor. Não faça mais isso. Raio do Trovão. Amasso giratório. Pulverizar. Tá Full Skill. Ele tá aqui quebrado. Tá. Você pode ver que tá com 7 quebrado. Tá com Death. Vamos mudar a primeira né. Taxa crítica. Um Death. Taxa crítica. Um dano crítico com taxa crítica absurdamente alto. Uma Death. Um sub de Death bem legal. E Death com um pouquinho de taxa. Tá. Então ele tá aí com 92% de taxa. Dano crítico. E uma defesa tech aceitável. Eu uso ele com a Delphoi. Como eu disse pra vocês. Quando eu preciso. Matar aí. Geralmente o Tomars. Essas coisas. Ele funciona muito bem. Com a imunidade da Delphoi. E... E aí eu levo ele com a... Não tá aqui. Eu vou depois fazer o review dela. Da Mihail. Levo ele junto com a Mihail e a Delphoi. É bem... Bem chato esse combo. Shinzee galera. É o meu Monkey King. Que veio repetido na BGS. Então... O meu Shinzee tá full skill. Tá. Então tá full skill. Ele é muito bom. Só que eu preciso melhorar o HP dele. Eu tenho que colocar ele com o mínimo 20k de HP galera. Ele tá muito papel. Muito papel mesmo. Morre fácil. E ele teria que ter aí no mínimo 20k de HP. Tá de Violent. Então ele tá de ataque. Dano crítico. Ataque. Eu quero trocar esse ataque por HP. Tá. Então depois quando eu achar uma runa melhorzinha. Eu coloco um HP com substatus aí. Bastante legal de ataque. Né. Então... É mais ou menos isso. Então tá aí o meu Shinzee. Ele tá com uma taxa crítica bem baixa. Um dano crítico baixo. Uma velocidade baixa. Um HP baixo. Um ataque ok. Tá bom. Então realmente eu preciso melhorar o Shinzee. Ele é um monstro absurdo que eu preciso melhorar ele. Agora meu Natural 5 Estrela. É o meu primeiro dragão. Espero ter todos. Quem dera né. Tá com 20k de HP. Uma defesa absurdamente alta. Não absurdamente alta. Mas alta. Uma velocidade meh. Tá ligado? Porque realmente ele precisa ter menos velocidade que o seu time. E uma resistência bem legal. Né. Então... Esse é o meu Jamire. Ele tá aqui full skill. Né. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá full skill. A habilidade líder dele é muito boa. E ele tá runado de Violent Endure. Vou mostrar pra vocês as runas. Não é a das melhores. Mas era as que eu tinha com toda a humildade do mundo. Foi a que eu coloquei nele. Né. Tá bom. Então ele tá aqui de DF HP DF. Uma defesa muito boa. Né. Quase 2k de defesa. Uso ele em Raid. Tá. Tô usando ele em Raid. Eu não falei onde o Shinzé eu uso. Mas é geralmente em Arena. GVG. Tá bom. Que é o melhor lugar pra utilizar o Shinzé. Na defesa. Assim. Por isso que eu falei que ele tá ruim. Eu nem uso muito por causa do HP dele. Precisa melhorar. E tá aí o Jamire. Beleza? Então é isso aí galera. Fiz aí os meus reviews dos meus mobs de vento. Né. Como que eu tá runado eles. Não esquece de ajudar deixando aquele like. Se você gostou. Inscreve no canal aí pra você receber mais vídeos disso. Tá. Próximos que serão que irão vir. É o do Bellagion. Eu vou vir aí fazer o do de luz. Que é rapidinho. Né. Tem um pouquinho de luz aqui. E depois de escuridão também. Que é rapidinho. Então talvez eu faça o de luz e escuridão no mesmo vídeo. Tá galera. Acho que eu vou fazer no mesmo vídeo. Eu tenho muito mais mob que isso. Depois eu mostro pra vocês. Mas os que eu estou utilizando são esses. Beleza? Então tá bom galera. Não esquece de deixar o like. Escreve aí. Marca o sininho aí. E é nóis galera. Forte abraço. Valeu. Falou. Fui.